Mas que basicamente não tolo ou não, mas ex-deputado Bala continua se dá o que entrega ricas Careta Prado, nebe Siracimo, Rússia Estado e a mandato do Parlamento Terceira Legislatura Nyang. Secretária do Parlamento Nacional, Sede Elísia Faria dos Santos, informa o base jornalista Siracatang, to o inlouro, o Parlamento Rássico, se dá o que sim, notificação ruma, Rússia Tribunal, quando a ex-deputado Sanul Resenrua, nebe Siracimo, se dá o que entrega Careta Prado, ne. Secretária do Parlamento, ne afirma o processo para a ex-deputada Sanul Resenrua, ne, e a ONU Ministério Público, no Parlamento, mostre-lhe o resultado, molo que fôde medidas ruma. A gente, se dá o que sim, notificação ruma, o que o Tribunal, não tem o que, mas o processo nem se, não, não tem o que, se dá 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 o parlamento, e está rendendo, ou agora está sim, notificação ruma, o resultado, e está bem pronto, e sabe, fôde medidas, quando a batalha, do Senadema, agora, a gente, é deputado será ex-deputado 감 oath, ele, mas então é o olhar dos cartas, ou notificação ruma, quando o spirito pate no parlamento, a gente sabe, suas retiradas, quando a deputado será reeleito, senão tem 28 pessoas, então se há serviço, nós iremos, na forma de carreta contra seda, saiu, num ele irão Sal��ú No руки, sem o cara alemah, mas com duas deputadas, então, não vão ser a DSP para o advogado. Fátima Pereira, Zayme dos Santos, Ziamen.